Esse é o Eric JP O moleque é a mantela É o impacto do meu saco Batendo na tua bunda Eu quero que você me coma até gozar Essa é pra você novinha Eu quero que você me coma Passa-ni, 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 passa- Mas senta, senta, trepa, trepa Tenta, senta, trepa, trepa Bateu meia noite, a puta vou dizer to kinda Ser ratata, bololo na rua do bahiano voltou muito, é ratata Borolo, bololo, 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 bololo Esse é o Eric JP O moleque é a mantela E o Eric JP